As bacias hidrográficas da Amazônia, do São Francisco e do Prata nascem no Cerrado. Por isso é tão importante preservar e recuperar áreas degradadas no bioma, especialmente aquelas que ficam nas margens de rios, lagos e nascentes. Aqui no Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas organizou um mutirão para replantio de espécies nativas na orla do Reservatório do Descoberto, que abastece a capital do país. Jomar acordou cedo no fim de semana para plantar mudas e sementes na orla da Bacia do Lago do Descoberto, no Distrito Federal. Ele foi convidado por um amigo a fazer parte de um projeto de restauração da área e por se preocupar com a natureza e a falta de água no futuro, aceitou o convite. Nós estamos fazendo uma ação que é a questão da preservação da mata ao lado de lago, que é muito importante. Nós estamos com um problema sério de racionamento no DF, passamos por racionamento de dois dias e isso é preocupante. Se a gente não fizer esse tipo de ação, lá na frente eu não sei, pode chegar um tempo aí que a gente não tenha água para nada, durante muito mais tempo do que o que nós passamos agora. Esta área que deveria ser preservada foi desmatada para virar um pasto. Agora, com um plantio de 1.500 mudas e 208 quilos de semente, ela será restaurada e em um ano deve ter cara de cerrado novamente. O cerrado nativo também, na verdade, ele tem essa capacidade de infiltrar mais a água da chuva para dentro do lençol freático, né? E aí a gente também está querendo estudar isso, faz parte dessas ações que a gente vai fazer maiores no futuro, de estudar como que é essa relação. Restaurei essa área, ela está infiltrando mais a água, está dando mais disponibilidade de água para a gente depois da época das chuvas. Essa é uma ação conjunta do governo e da sociedade. O reservatório do Descoberta é responsável pelo fornecimento de água de 60% dos moradores do Distrito Federal e chegou a 5,3% de sua capacidade, o menor nível da história. Morador da região, Francisco, também participou da ação. Tem duas dimensões, né? A primeira é a possibilidade de você garantir o lago com água, né? Que quando você planta, restaura as margens, você evita assoreamento, você evita... você faz com que a terra respire, e a terra respirando, ela gera mais água, né? E a segunda é o autismo, a gente vê que essa coisa voltando ao seu estado, que era há 10 anos atrás. E quem participar do 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em março, em Brasília, também pode ajudar em uma ação como essa. Durante a inscrição para o Fórum Mundial da Água, as pessoas têm a oportunidade de fazer uma doação para que haja um processo de neutralização do carbono gerado no evento e também para que haja um legado do fórum. Então, a gente vai trabalhar na bacia do Pipiripal, uma outra bacia que também é usada para abastecimento humano e já tem um projeto lá mais antigo. A gente vai trabalhar com a restauração florestal lá, parecida com essa daqui. A gente vai trabalhar com a restauração florestal lá, parecida com essa daqui.